Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá? Peço que abram a Bíblia em João, capítulo 9. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens nos sete sinais do Evangelho de João. E hoje nós vamos ver o sexto sinal, a cura do cego de nascença. Quero agradecer ao pastor Fábio pelo convite. É sempre uma mistura de temor, de alegria estar aqui na frente pregando a palavra de Deus para o povo de Deus. Irmãos, João, capítulo 9. A gente vai passar por todo o capítulo 9 porque o sinal e as consequências, a lição principal do milagre, abarcam todo o capítulo. Mas calma que a gente vai sim terminar antes das três horas da tarde, tá bom? Então, mas nesse primeiro momento a gente vai ler até o verso 12. E à medida que a gente for seguindo na exposição, a gente vai lendo o restante do texto. E aí ao final a gente vai ter algumas aplicações. João, capítulo 9, do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e o que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Vamos orar? Pai Santo, te louvamos por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia. Pai, eu lhe peço nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações. Que a luz da tua palavra brilhe nos nossos corações, Deus. Possamos ver somente o Senhor Jesus Cristo levantando do livro. Que somente ele seja honrado, Deus. Somente ele seja glorificado. Que haja salvação. Que haja conversão, Deus, hoje. Em nome de Jesus. Amém. O doutor Oliver Sacks foi um renomado neurologista. Autor de vários livros best-sellers. Dentre os quais, um foi adaptado para o cinema. Chamado Tempo de Despertar. Talvez você conheça. É um filme com Robin Williams, Robert De Niro. É um filme daqueles filmes que faz a gente chorar. Mas, no seu livro, O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, o doutor Sacks relata vários casos de transtornos neurológicos, de defeitos no cérebro, que produzem alguns distúrbios muito estranhos. Por exemplo, o caso que dá título ao livro, O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, é de um professor de música. Que, em determinado momento, ele começou a não reconhecer o rosto dos seus alunos. Somente a voz. Não é que ele estava ficando míope, ou ele tinha algum problema de visão. De alguma maneira, ele olhava para o rosto do seu aluno e não sabia quem era. Com o passar do tempo, o professor cada vez mais deixava de reconhecer rostos, até de pessoas mais próximas. Ainda por cima, ele via rostos onde não existiam. Na rua, por exemplo, o professor era visto afagando o topo de hidrantes, achando que era cabeça de crianças. Ele falava cordialmente ali com os puxadores das gavetas, das portas, e se espantava quando elas não respondiam. As pessoas, e ele mesmo, riam dessas confusões, como ele diz. Como ele não se sentia doente, então, ele nunca pensou que havia algo de errado com ele. Três anos depois, quando o diabetes se manifestou, e aí ele ficou preocupado que poderia afetar a sua visão, ele foi ao oftalmologista. E aí o médico disse que não tinha nada de errado com os olhos dele. Ele via perfeitamente. Mas havia algum problema nas partes visuais do seu cérebro. E aí ele recomendou um neurologista. E foi no neurologista. O doutor Oliver Sacks atendeu ele. E o doutor Sacks notou que o professor era um homem muito culto, muito simpático, falava bem. E aí perguntou pra ele. Então, professor, qual parece ser o seu problema? Ao que o homem respondeu? Que eu saiba nenhum. O doutor Sacks, então, começou ali a rotina de um exame neurológico. E aí, em certo momento, tirou o sapato do pé esquerdo do homem, arranhou a sola do pé pra examinar os reflexos, e pediu pro professor colocar de volta o sapato. E foi aí que aconteceu um negócio bizarro. Enquanto o neurologista arrumava ali um aparelho pra continuar os exames, ele notou que o homem não tinha colocado o sapato. E aí ele perguntou, posso ajudar? E aí o homem, a fazer o quê? Ajudar quem? Ajudá-lo a calçar o sapato? Aí o homem, é mesmo, eu tinha esquecido do sapato. O sapato? O sapato? Sim, seu sapato, talvez queira calçá-lo. E aí o homem ficou olhando pra baixo, só que não ficou olhando pro sapato. Até que em determinado momento, ele fixou o olhar sobre o seu próprio pé e falou, esse é meu sapato, não é? E o doutor Sacks? Não, não é. Esse é o seu pé. O sapato tá ali. E o homem? Ah, eu pensei que aquele fosse meu pé. E aí quando a consulta terminou, o professor começou a olhar em volta, à procura do seu chapéu, até que ele estendeu a mão, agarrou a cabeça da sua esposa e tentou erguê-la pra colocar na sua cabeça. Como é que pode? Em outra ocasião, o doutor Sacks entregou uma luva pra esse paciente. E aí perguntou pra ele, o que que é isso? Aí o homem pegou, começou a analisar. Aí ele falou, hum, uma superfície contínua, envolta em si mesma, parece ter cinco bolsinhas protuberantes, por assim dizer. É algum tipo de recipiente? E aí o doutor Sacks, sim, é o recipiente, mas o que que ele guarda? E aí o homem, ah, tem muitas possibilidades. Poderia ser um porta-moedas? Pra cinco tamanhos de moedas diferentes? E o doutor Sacks, peraí, não lhe parece familiar? Não acha que isso poderia caber em alguma parte do seu corpo? Só que o homem não conseguia reconhecer o que que era. Até que em determinado momento, ali por acidente, ele calçou a luva e disse, meu Deus, é uma luva. Como é que isso é possível? Aquele homem enxergava muito bem, mas ele não via as coisas. Em virtude de algum tumor ou processo degenerativo na parte visual do cérebro, ele havia perdido a capacidade de reconhecer a realidade, de identificar rostos e identificar coisas. E aí no último encontro, aquele professor se vira pro médico e diz, vem, doutor Sacks, o senhor me julga um caso muito interessante pelo que eu posso perceber. Pode me dizer o que o senhor vê de errado? Olha só. Apesar do seu evidente problema, ele não conseguia reconhecer que havia algo de errado com ele. De certa maneira, ele era cego pra própria cegueira. Irmãos, o que a gente vai ver nesse texto aqui é algo semelhante ao que acontece nesse sinal, nesse milagre. Por um lado, nós temos alguém que, diante da realidade de quem é Jesus, consegue reconhecê-lo e responde de acordo com essa realidade. Por outro lado, como a gente vai ver, temos outros que, apesar da evidente realidade de quem é Jesus, não conseguem reconhecê-lo e desprezam que há algo de errado com eles. Eles são cegos pra própria cegueira. Então, antes da gente entrar no texto, a gente precisa lembrar o propósito do apóstolo João em registrar esses sete sinais. Ele fala claramente lá no capítulo 20, versos 30 e 31, que Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não foram escritos aqui nesse livro, nesse evangelho. Só que os que ele escreveu, esses sete, foram registrados pra quê? Pra que os leitores creiam que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida em seu nome. Esse é o propósito. Se você entra ali pelo Guaraum, no Guaraum pela EPTG, uma das primeiras coisas que você vê são os arcos dourados, o símbolo do McDonald's. Se você estiver com fome, você não vai lá e morde o símbolo. Vai ser muito estranho se você fizer. Aquilo ali é um sinal. Aponta pra uma realidade realidade, além deles, aponta pra algo mais sublime, excelente, praquilo que realmente vai matar a sua fome. João tá falando que os milagres são assim, eles são sinais. Eles não apontam pra si mesmos, mas pra algo mais sublime, mais excelente, praquilo que realmente satisfaz as nossas necessidades, aquilo que realmente nos cura e nos alimenta, que é o Senhor Jesus. A cura do cego, portanto, revela quem é Jesus. Ele é o Messias, o Salvador. O Filho de Deus. Aquele que foi prometido por Deus. Ele estava no princípio com Deus. E a cura objetiva, gerar ou fortalecer a fé no Messias. O milagre, então, ele não pode ser separado da identidade de Jesus como Messias e da fé em Jesus como Messias. Porque os milagres têm exatamente esse propósito. Revelar quem é Jesus a fim de que as pessoas creiam nele. Então, nesse relato aqui da cura do cego, a gente poderia abordar vários temas aqui. Mas esse vai ser, então, o nosso foco quando a gente for analisar a passagem. O objetivo do sinal é fazer com que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhamos vida em seu nome. Outra coisa que a gente precisa entender é qual é o contexto desse sinal no Evangelho de João. Jesus não fala e também não faz nada à toa. E o apóstolo João também não organiza aqui o seu Evangelho de forma aleatória. O que aconteceu para Jesus operar esse milagre? Esse milagre está ligado com o que aconteceu lá na festa dos tabernáculos, cujo relato começa lá no capítulo 7, verso 14 do Evangelho de João. Quando Jesus chega ao templo de Jerusalém e a festa já está acontecendo. E lembra que essa festa foi instituída por Deus lá em Levítico 23, em Números 29. E ela deveria lembrar aos israelitas de que quando Deus havia tirado o seu povo do Egito, ele os fez habitar em tendas, em cabanas, em tabernáculos. Não somente eles, mas o próprio Deus habitava no meio do seu povo em um tabernáculo especial. O ensino, então, era de que o povo de Deus é peregrino e suas habitações são temporárias, mas Deus está com eles durante a jornada, levando-os a um lar permanente. E a festa durava sete dias e era uma festona cheia de alegria. E além das pessoas se reunirem ali, além das famílias se reunirem para construir as tendas, para apresentar sacrifícios e ofertas, uma cerimônia em especial que foi adicionada ali no decorrer dos séculos concluía essa semana de festa. E o estudioso John Sittema explica que no início do último dia quatro candelabros imensos de 25 metros de altura eram colocadas numa área do templo conhecido como o pátio das mulheres. E aí, quando chegava a noite, todos ficavam na expectativa, esperando ali o espetáculo das chamas serem acesas. Mais ou menos como a gente fica esperando os fogos na virada do ano. E aí, finalmente, quando o fogo dessas lâmpadas acendia, a luz que irradiava delas era extremamente brilhante. E essas chamas, esse fogo, também ecoava o êxodo, quando Deus se revelava como coluna de fogo ali no deserto à noite para iluminar e guiar o seu povo. Um dos textos judaicos que fala sobre a luz desses candelabros diz que não havia terraço em Jerusalém que não fosse iluminado por sua luz. É nesse contexto que Jesus fala eu sou a luz do mundo. quem me segue não adará nas trevas pelo contrário terá a luz da vida. O Senhor Deus que havia guiado e iluminado o seu povo durante a noite no deserto havia se encarnado. Mas ele não iria iluminar somente uma nação mas todo o mundo. É claro que depois de uma declaração dessas acontece uma controvérsia. E aí os fariseus tentam apedrejar Jesus porque ele diz claramente que é o próprio Deus lá em João 8,58 ele fala antes que Abraão existisse eu sou só que aí Jesus consegue sair do templo. Passa algum tempo Jesus está caminhando por Jerusalém provavelmente próximo ainda do templo ali e ele vê quem? Um cego de nascença. Como é que você explica pra esse homem o que aconteceu no último dia da festa do Sábio Anáculos? Como você explica pra ele todo o simbolismo daquelas chamas? De que Deus iluminou seu povo durante a noite sendo que ele só conhece trevas? como explicar que agora esse Deus encarnou-se e é a luz do mundo? Como é que você explica o que é luz? Pra alguém que nunca viu. Além da privação física ele sofre também da privação material. Diz o verso 8 aí que o cego pedia esmolas e nessa época se a família de um cego não tivesse condições de sustentá-lo o único meio que sobrava pra sobreviver era mendicância depender inteiramente da misericórdia de outros e Jesus vê esse homem então nessa primeira parte a gente vai ver a cura da cegueira que é até o verso 12 que a gente leu e depois a gente vai continuar lendo o texto lê aí o verso 1 e 2 pra mim por favor 1, 2, 3 veja que no verso 2 ao mesmo tempo que os discípulos estão enxergando aquele homem eles não estão vendo aquele homem ou seja eles não estão interessados na pessoa eles não estão interessados na condição no sofrimento do cego a situação daquele homem ali ao invés de mover o coração deles a ajudá-lo se torna um caso de curiosidade de análise teológica e essa pergunta que eles fazem aí quem pecou pra que ele nascesse cego ele ou seus pais reflete o pensamento teológico dos seus dias ou seja que a doença ou o sofrimento são consequências diretas de um pecado específico que ou a própria pessoa ou os pais dela praticaram então se o sujeito nasceu cego ou ele havia pecado enquanto estava no útero que alguns rabinos ensinavam isso ou os pais dele pecaram de uma forma que a punição ou as consequências desse pecado passaram pra ele em resumo o sofrimento daquele homem é consequência direta de um pecado específico esse pensamento não é novo porque não há nada novo debaixo do sol o exemplo de Jó é clássico Jó passa sofrimentos inimagináveis e os seus amigos passam o tempo todo tentando fazer essa conexão ô Jó você está sofrendo por causa de um pecado seu ou seja os discípulos aqui estão pensando da mesma forma que os amigos de Jó só que Jesus diz que não é nada disso não somente as duas opções estão erradas ou seja o sofrimento daquele homem não é consequência de um pecado específico dele ou dos seus pais mas o próprio raciocínio dos discípulos está errado os discípulos estão pensando nas causas do sofrimento qual é a causa da cegueira mas Jesus responde com o propósito do sofrimento com o propósito da cegueira foi para que se manifestem nele as obras de Deus e é isso que acontece com Jó no final da história de Jó quando Deus se revela a ele quando Deus se revela a Jó mostrando toda a sua grandeza seu poder sua sabedoria o que Jó responde? eu te conhecia só de ouvir mas agora meus olhos te veem ou seja agora eu sei quem o Senhor é eu conheço mais o Senhor Jó ou os pais dele que seja não deram causa ao seu sofrimento o sofrimento de Jó nesse sentido não teve causa mas tinha um propósito Jó saiu do sofrimento mais íntimo de Deus o sofrimento pode ser inexplicável pode não ter uma causa mas sempre tem um propósito manifestar as obras de Deus veja toda doença e todo sofrimento tem como causa sim o pecado original são consequências da rebelião de Adão e Eva por eles serem os representantes de toda a humanidade e também representarem Deus no cuidado e no desenvolvimento da criação as consequências da obediência ou da desobediência se espalharia não só aos seres humanos mas também a toda a criação então existe sim essa conexão geral entre o pecado dos nossos primeiros pais e os sofrimentos atuais a Bíblia também mostra que uma doença pode ser a consequência direta de um pecado específico por exemplo Miriam ficou leprosa depois da sua revolta contra a liderança de Moisés em números 12 no entanto vários textos mostram que uma doença ou sofrimento não são necessariamente consequências ou punições de um pecado específico que a pessoa praticou tampouco que seja consequência ou punições dos pecados dos pais e o caso de Jó e desse cego de nascença são exemplos disso só que o nosso problema é que a gente faz igual aos discípulos igual aos amigos de Jó acontece alguma coisa e a gente pensa por que isso está acontecendo comigo? o que eu fiz para merecer isso? ah deve ser por causa e aí você completa com o que quer que seja que você fez de errado ou seus pais fizeram de errado e para a nossa ruína e vergonha como cristãos a gente faz isso com os outros ah falando que está sei lá separando a esposa ah está seguindo o caminho dos pais dele do pai dele o sujeito está desempregado está na rua está mendigando consequência das escolhas dele ele não aproveitou as oportunidades não se esforçou bastante ou então a situação dele é resultado do sistema econômico social opressor que marginaliza as pessoas só que Jesus diz aos discípulos vocês são errados ao invés de vocês ficarem imaginando causas vocês tem que pensar no que Deus pode fazer em vocês e por meio de vocês na vida dos outros mesmo em meio ao sofrimento porque é necessário que façamos as obras daquele que me enviou olha o que Jesus fala façamos Jesus inclui os discípulos na sua missão de pregar o evangelho do reino brilhando a luz de Cristo a todos inclusive a um segue de nascença e eles devem trabalhar nessa missão enquanto é dia ou seja enquanto Jesus a luz do mundo está com eles porque haverá um período que Jesus será morto a luz do mundo vai ser retirada por um tempo a noite está chegando e os discípulos já não vão mais trabalhar nessa missão ou seja Jesus está usa essas expressões aqui dia e noite trabalho para avisar aos discípulos algo que ele avisa algumas vezes o filho do homem será entregue será morto e vocês o abandonarão até é claro eles receberam o Espírito Santo para continuarem a espalhar a luz de Cristo a todos que é o que acontece com a gente também mas o que Jesus faz aqui é enfatizar a importância a necessidade dos discípulos de aproveitarem cada momento cada oportunidade que se apresenta diante deles para pregarem o evangelho e amarem o próximo ao invés de ficarem presos nas causas e em discussões teológicas que não fazem o menor sentido como um comentarista diz os discípulos de Jesus perguntaram como o cego ficou assim? e Jesus respondeu o que nós podemos fazer por ele? e Jesus faz alguma coisa para aquele cego Jesus cospe na terra faz uma lama com a mistura e coloca nos olhos do cego a pergunta inevitável é por que Jesus fez isso? e nos evangelhos nós vemos que Jesus usa vários métodos para curar ele fala e a pessoa é curada às vezes até a longa distância ele toca e a pessoa é curada alguém toca nele e a pessoa é curada ele usa só a saliva e a pessoa é curada aqui o método que ele escolheu foi essa lama feita de cuspe e terra por que? excelente pergunta e os comentaristas dão várias sugestões mas a resposta mais correta que podemos dar é o que o ex-cego fala no verso 12 eu não sei a gente não sabe exatamente por que Jesus faz isso mas uma sugestão é interessante o apóstolo João no começo do seu evangelho disse que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez e o verbo se fez carne e habitou entre nós Jesus é o Deus criador encarnado e o começo do evangelho de João então nos remete ao começo do livro de Gênesis e lá no início diz que o Deus criador criou o homem do que? do pó da terra a cura do homem cego de nascença é um milagre criador ou seja não é que o homem tinha visão perdeu e Jesus a restaurou não tinha nada lá não tinha nada para ser restaurado da mesma forma que o Deus criador usou o pó da terra para criar o ser humano lá no início o Deus criador está usando o pó da terra para criar a visão daquele homem ou seja Jesus estava mostrando para os discípulos que ele é o Deus criador e isso encaixa com a discussão do capítulo 8 que girou exatamente em torno da identidade de Jesus como Deus quando ele diz antes que Abraão existisse eu sou mas talvez estejamos cometendo um erro ao ficarmos presos no porquê de Jesus realizar esse milagre dessa forma específica e não olharmos para o propósito Jesus coloca a lama nos olhos do cego e fala para ele se lavar no tanque de siloé e na Palestina chove entre 50 e 60 dias por ano mais ou menos a que a gente sofre aqui em Brasília e esses reservatórios de água esses tanques eram cruciais para o povo além claro de garantir fonte de água caso a cidade fosse sitiada por um exército inimigo e João coloca o significado da palavra siloé que quer dizer o que? enviado isso porque a água era enviada da fonte de Gion que ficava fora dos muros de Jerusalém a água era enviada de lá por um canal até o tanque por isso que chama siloé enviado e o tanque de siloé era importante porque no último dia da festa dos tabernáculos havia também uma cerimônia em que o sacerdote enchia uma jarra de ouro com as águas desse tanque do tanque de siloé e derramava numa vasilha de prata e essa cerimônia de derramar a água lembrava o povo também da provisão de água feita por Deus no deserto quando Deus proveu ali a sede deles mas também apontava para o derramamento do Espírito Santo que ocorreria por causa da vinda do Messias do enviado de Deus e é nessa ocasião também que Jesus diz em João 7 37 38 se alguém tem sede venha a mim e beba quem crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva ou seja tudo o que acontecia na festa dos sabernáculos incluindo as águas de siloé apontavam para Jesus o Messias o enviado de Deus então ao incluir o significado do nome siloé aqui João quer chamar atenção para o fato de que Jesus várias vezes se apresenta como o enviado de Deus Pai como ele fala por exemplo no verso 4 é necessário que façamos as obras daquele que me enviou e é interessante que o restante do texto como a gente vai ver gira em torno exatamente dessa questão Jesus é enviado por Deus ou ele é um pecador portanto com essa ordem aqui de mandar o cego se lavar especificamente no tanque de siloé Jesus estava mostrando que aquele homem não somente iria ser curado da sua cegueira física mas algo muito mais profundo iria acontecer aquele homem estava indo no tanque de siloé para se lavar fisicamente mas ele iria também para o verdadeiro siloé para o verdadeiro enviado ele seria lavado espiritualmente os olhos da fé daquele homem iriam ser abertos para que ele pudesse ver o Cristo o filho de Deus e é isso que acontece Jesus manda o cego se lavar no tanque e é provável que ele mendigasse sempre no mesmo local próximo do templo que é o lugar mais propício para receber esmolas e a rua que leva do templo até o tanque de siloé era muito conhecida dava cerca de 700 metros então não seria tão difícil para aquele cego percorrer e ele vai imagina o que ele está pensando lindo ele vai ele obedece ele crê esse é o ponto do texto a pergunta não é porque Jesus usou lama mas qual é o propósito de Jesus usar a lama o tanque de siloé e todo o simbolismo da festa dos tabernáculos para que a obra de salvação de Deus seja manifesta nesse homem a luz da nova vida começou a brilhar no seu coração a fé ainda que pequena ainda que incipiente nascente desse cego foi estimulada pela ordem de Jesus e ela começou a operar então depois que ele se lavou ele voltou vendo você já parou para pensar na maravilha desse milagre? o nosso sentido da visão é extremamente complexo é uma integração fascinante entre os nossos olhos e o nosso cérebro depois procura lá no youtube para você ver e de forma bem grosseira e resumida a visão começa quando os nossos olhos recebem a luz do ambiente e aí no fundo do olho a retina converte essa luz recebida em impulso nervoso que passa pelo nervo óptico e chega no cérebro e é no cérebro que a imagem do ambiente é formada e interpretada Jesus fez tudo isso funcionar naquele homem mas não foi somente isso Jesus criou naquele homem tudo o que envolve a visão em um instante aquele homem foi capaz de fazer coisas que para os que enxergam são naturais foi dado àquele homem a capacidade de discernir cores discernir formas detectar movimentos e se acostumar com o próprio movimento de modo que ele não ficasse tonto quando andasse estimar a distância para saber se um objeto está longe ou perto estimar a profundidade de modo que quando ele voltou do tanque vendo ele conseguia identificar uma pedra ou um buraco para não tropeçar ele estava usando tudo isso além disso o doutor Oliver Sacks no livro que eu citei na introdução diz que a visão trabalha junto com outros dois sistemas que nos dão a noção de que o nosso corpo é nosso de tal modo que quando o cego se lavou e olhou para as próprias mãos ele não se assustou com as próprias mãos mas ele pode dizer são minhas mãos é ou não é impressionante? então diz o verso 8 que os vizinhos e os que conheciam aquele homem de vista como mendigo ficam como? pasmados não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? e aí uns dizem é ele e outros dizem não, não não pode ser mas ele é bem parecido e aí toda dúvida se dissipa quando o próprio ex-cego fala gente sou eu mesmo é claro que eles querem saber como é que esse negócio aconteceu e aí o contexto aqui a situação nos leva a entender que a pergunta deles como te foram abertos os olhos é mais de admiração de espanto do que realmente duvidar ou investigar como vai acontecer em seguida e a única coisa que aquele homem pode responder é resumir os fatos apesar de não ter visto Jesus ele fica sabendo do seu nome talvez alguém contou pra ele ou ele mesmo tenha ouvido ali nas conversas a gente não sabe como mas ele relata exatamente como aconteceu e aquelas pessoas estão tão desconcertadas com o milagre que olha a pergunta que fazem pro rapaz que acabou de ganhar a visão onde está ele adiante no texto a gente vai ver que essa é a primeira vez na história que um cego de nascença é curado e eu acho que essa é a primeira vez também que alguém busca a direção de quem acabou de ser curado da cegueira gente eu era completamente cego há cinco minutos atrás eu não vi Jesus eu não vi onde eu não via nada vocês querem a minha orientação provavelmente ele estava deslumbrado ali com tanta coisa pra ver no mundo uau assim que é uma figueira o que é aquele negócio correndo ali é um cachorro nossa então assim que é um cachorro me dá um espelho aí eu quero me ver e esse céu uau que cor é essa que Deus fez é claro que ele não sabe onde está Jesus então eles decidem levá-lo a quem supostamente possa explicar o que aconteceu ou então lançar luz sobre o corrido e aí do verso 13 ao 34 a gente vai ver a investigação do milagre como essa parte é bem mais dinâmica ela vai ser bem mais rápido eu vou pedir pra vocês lerem o verso 13 ao 16 13 ao 16 vamos lá 1, 2, 3 E aí e aí Olha que interessante, um grupo de fariseus está convencido de que sua interpretação do que pode ou não pode fazer no sábado está correta. Daí, uma vez que na visão deles, Jesus quebrou o mandamento de Deus de guardar o sábado, Jesus não pode ser alguém enviado por Deus. Já outro grupo de fariseus começou a notar uma coisa estranha. Eles começaram a perceber o que Nicodemus já havia concluído lá no capítulo 3. Lembra que Nicodemus, também um fariseu, encontra-se com Jesus à noite e diz para ele, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Esse segundo grupo aqui de fariseus, ainda que hesitante, pensa, ah, peraí, talvez tenhamos que investigar esse negócio direito. Talvez o nosso entendimento esteja errado. E há o quê? Uma dissensão, uma divisão entre eles sobre quem é Jesus. Ele é pecador ou é enviado por Deus? E veja que essa dissensão se estende até o capítulo 10, depois que Jesus diz que ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, olha lá, 10, versos 19 e 21, capítulo 10, 19 e 21. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, porque o ouvis. Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio, olha só, abrir os olhos aos cegos. Veja que esse milagre foi algo impactante. Mas eles têm ainda dúvidas sobre Jesus. E eles ainda nem sabem o que vai acontecer no próximo milagre. Eles resolvem, então, perguntar para o excego. O que aconteceu? E a narrativa continua. Verso 17 a 23. De novo perguntaram ao cego. Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram. É este o vosso filho? De quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam. Sabemos que este é o nosso filho, que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem. Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já haviam assentado. Que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais. Ele, idade tem. Interrogaio. Veja que por um momento a dúvida sobre quem é Jesus é suspensa. E coloque-se em investigação o testemunho do excego e dos vizinhos que levaram ele lá. Não, peraí. Esse homem pode estar mentindo. Os vizinhos devem ter se confundido. Vamos perguntar para os pais. Para os pais deles. Se ele realmente era cego de nascença. Só que os pais confirmam. Mas eles ficam com medo de falar. Que foi Jesus que curou. Porque se no decorrer ali do interrogatório eles dissessem que Jesus era o Messias, eles seriam expulsos da sinagoga. E essa excomunhão significava exclusão da vida religiosa, exclusão da vida social, exclusão da vida econômica. O sujeito ficava marcado. E se para quem tinha um filho que vivia como mendigo a vida já não era fácil, quão mais difícil seria se fossem expulsos. E essa situação, irmãos, nos lembra que pode acontecer sim, na nossa caminhada, nos depararmos com decisões assim. Confessar que Jesus é o Cristo e seguir a ética do reino de Deus? Ou ceder diante do temor dos homens? Para não perder prestígio? Ou então para permanecer relevante ali na sua bolha da rede social? Verso 24 a 26. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, o que te fez ele? Como te abriu os olhos? E essa expressão aí, dá glória a Deus, quer dizer algo como, diante de Deus, confesse e diga a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Veja que eles já têm convicção de que Jesus é pecador de tal modo que se alguém disser que ele é o enviado de Deus, essa pessoa será expulsa da sinagoga. E eles estão usando e abusando da autoridade deles para que o ex-cego confirme a posição deles. E apesar dos sinais que Jesus está fazendo, do testemunho do ex-cego, dos pais do ex-cego, dos vizinhos, eles olham para o Messias e enxergam o impostor. Eles estão olhando para o próprio pé, achando que é o sapato. Mas aquele homem não quer saber da discussão. E aí dá uma resposta simples e maravilhosa, que é uma das melhores respostas da Bíblia. Eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. E os fariseus pressionam mais e perguntam de novo como é que ele foi curado. Como querendo dizer, conta de novo como é que ele te curou, para você cair em contradição e a gente mostrar que você está mentindo. E aí ele responde, verso 27 a 33. Ele lhes respondeu, já vulo disse e não atendestes, por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar os seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é, respondeu-lhes o homem. Nisso é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. O raciocínio desse homem aqui é muito claro. Primeiro ele faz um comentário até que zombeteiro, né, para os fariseus. Vocês querem ouvir de novo? Não, peraí, vocês querem ser discípulos de Jesus também, né? E aí os fariseus o insultam. E aí dizem, discípulo dele é você. Como se fosse algo ruim, né, ser discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés. Nós sabemos que esse homem é pecador. Mas quanto a esse aí, nem sabemos de onde ele é. Eles parecem saber muitas coisas, né? Mas o principal eles não sabem. Então, o ex-cego diz para os fariseus que, para quem se dizia conhecedor das escrituras, conhecedores de Deus, era muito estranho que eles não soubessem dizer se Jesus era enviado por Deus ou não. Já que, de acordo com o Antigo Testamento, quem praticava milagres, irmãos, era quem? Os profetas. Os enviados de Deus. Além disso, Jesus fez algo inédito. Nunca na história alguém havia curado um cego de nascença. O mínimo que se poderia concluir disso é o que o ex-cego já tinha falado. Que Jesus é profeta. Se ele não fosse, ele não poderia fazer esse milagre. E é interessante que no Antigo Testamento, algumas passagens dizem que o Senhor abre os olhos aos cegos. Salmo 146, 8. E, de modo bem específico, Isaías 42, 7, diz que o servo do Senhor, o Messias, o Redentor, abriria os olhos aos cegos. E Jesus, na sua vinda, fez isso fisicamente e espiritualmente. Mas, apesar da evidência das Escrituras, que aqueles homens se orgulham em conhecer, apesar do raciocínio simples e claro daquele homem curado, olha só a resposta dos fariseus, verso 34. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E o expulsaram. Veja que essa resposta aí está carregada de desprezo e de orgulho. Tu és nascido todo em pecado. E com isso daqui, irmãos, Eles não estão falando que todo ser humano nasce pecador e, portanto, aquele homem era pecador. Lembra que a crença era de que se alguém nasceu cego, era por causa de um pecado próprio ou dos seus pais. Ao dizer que ele era nascido todo em pecado, eles estavam diminuindo e ofendendo aquele homem, fazendo uma referência cruel à cegueira de nascença dele. Só que, ironia das ironias, Com isso, eles estão admitindo que ele nasceu cego. E que Jesus o curou. Mas eles estão tão endurecidos pela incredulidade, pelo orgulho, pela justiça própria, que eles nem notam isso. Então, o expulsam. E o expulsam não só da presença deles, mas aquele homem recebe aquilo que os pais dele temiam acontecer. Excomunhão. Então, Jesus entra em cena de novo. Apesar de ele ter sido utópico também daqui, né? E aí, nos versos 35 a 39, nós temos a visão da fé. Versos 35 a 39. Ouvindo Jesus, que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, Cresce-tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, Quem é, Senhor? Para que eu nele creia. E Jesus lhe disse, Já o tens visto? E é o que fala contigo. Então afirmou ele, Creio, Senhor. E o adorou. Prosseguiu Jesus, Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus novamente encontra-se com o homem, e é bem direto com ele. Você crê no Filho do Homem? E parece que o ex-cego está ávido para crer, né? Quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia? Eu quero crer logo! E aqui fica claro que ele, não tinha visto Jesus anteriormente. E a resposta de Jesus eu acho maravilhosa, é muito interessante. Quem é ele, Senhor? Aí Jesus responde, Já o tens visto. Você está usando esse novo sentido que você ganhou há pouquinho, para ver o seu Redentor. Sou eu. E aquele homem, diante da realidade de quem é Jesus, reconhece que ele é Senhor, que ele é o Filho do Homem, que ele é o Cristo, e responde de acordo com essa realidade. Fé e adoração. Eu creio. E o adorou. Então Jesus resume o que aconteceu nesse capítulo aqui. Os que eram cegos espiritualmente tiveram os olhos da fé abertos. E aqueles que pensam, que enxergam, estão, na verdade, nas trevas espirituais. Porque rejeitaram aquele que é a luz do mundo. Por fim, nos versos 40 e 41, nós temos aí a cegueira da incredulidade. Vou pedir para os irmãos lerem. Versos 40 e 41. Vamos lá. 1, 2, 3. Alguns fariseus que ouviram a conversa acharam arrogantemente que o que Jesus disse se aplicava a eles. É como se eles dissessem assim. As pessoas acham que enxergam a verdade. Elas pensam que você é o Cristo. Mas é engano. Isso só as deixam cegas para as coisas de Deus. Mas nós, nós sabemos das coisas de Deus. A sua vinda veio para abrir nossos olhos. Nós vemos. Nós sabemos que você é um pecador. Que você é um impostor. Por isso Jesus responde. Se vocês fossem cegos, no sentido de que eu falei, se vocês estivessem conscientes das trevas que vocês se encontram e ansiassem pela luz, como esse homem que era cego e que foi curado fez, vocês não seriam culpados por me rejeitarem. Não seriam culpados de incredulidade. Mas agora que vocês dizem que podem ver, porque vocês preferem a interpretação de vocês da lei de Deus e se orgulham dela, vocês permanecerão nas trevas. Apesar da evidente realidade de quem é Jesus, esses homens não conseguem reconhecê-lo e desprezam que há algo de errado com eles. Eles são cegos para a própria cegueira. Bom, irmãos, quais aplicações, então, a gente pode tirar desse texto? Tem muita coisa aqui, não é mesmo? mais três ou quatro aplicações aqui para a gente terminar. Em primeiro lugar, essa história é uma impressionante ilustração do que acontece conosco na conversão. Você era cego espiritualmente. Você era incapaz de reconhecer o Salvador. Você era como um mendigo espiritual inteiramente dependente da misericórdia de Deus. e o que que aconteceu? Jesus viu você. Ele lavou você dos seus pecados com seu sangue purificador. Ele abriu seus olhos espirituais te dando a fé, chamando você das trevas para a sua maravilhosa luz, de modo que você pode falar Senhor, eu creio e hoje você está aqui o adorando. sempre que você se sentiu um tanto cabisbaixo, com a visão da fé ficando fraca, ficando míope, achando que Deus te abandonou, lembre-se do que Jesus fez para você. Lembre-se do lamassal de pecado, da escuridão da qual ele te tirou. Lembre-se que ele já te deu a vida eterna. Lembre-se que não importa as circunstâncias que você esteja passando, ele está com você. Você está seguro nas mãos de Jesus e nada, nem ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Segundo, essa história também ilustra a nossa caminhada na salvação. O pastor Hernandes Dias Lopes menciona o seguinte, na mesma proporção que os fariseus faziam uma viagem rumo ao abismo mais profundo da incredulidade, esse homem fazia uma viagem rumo à maturidade e ao aprofundamento da fé. Sua compreensão sobre Jesus foi crescente. No começo era apenas o homem Jesus. Depois o ex-cego considerou um profeta. Em seguida admitiu que Jesus era um operador de milagres, avançou para a compreensão de que era um homem de Deus, creu nele como filho do homem e finalmente o adorou como senhor. Irmãos, nós somos chamados a desenvolver nossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2, 12. Deus abre os nossos olhos, ele ilumina o nosso caminho e graciosamente nos chama para uma jornada de crescimento na fé que dura a vida toda. Não é uma jornada fácil, mas Deus deu tudo que você precisa para trilhá-la. Ele deu a sua palavra para que você leia e medite nela, ele concedeu a graça da oração, ele deu a adoração pública, ele ordenou o batismo para você lembrar de que Deus te purificou e te incluiu numa aliança inquebrantável. Ele ordenou a ceia para você lembrar de que a salvação custou a vida de Cristo e também para você esperar confiante a volta dele. Deus colocou você numa estrada com um bocado de peregrino para que caminhemos juntos em comunhão, ajudando, sustentando, animando um ao outro. Deus concedeu todos esses meios de graça para que você viva uma vida de santidade. Pare de voltar para a escravidão do pecado que você sabe qual é. Jesus já te libertou. Pare de andar nas trevas. Jesus já te colocou sob sua luz maravilhosa. Terceiro, Jesus diz que quem o segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, 12. No sermão do monte, Mateus 5, 14, Jesus diz que nós somos a luz do mundo, de modo que a nossa luz deve brilhar diante dos homens. Essa mudança que Cristo causa em nós, a nossa vida de santidade, deve ser percebida pelas outras pessoas. E isso deve nos motivar a falar de Cristo. As pessoas devem olhar para você, para a sua conduta, para a sua ética, ler as suas postagens nas redes sociais e se perguntarem, ué, o que houve com o fulano? Cadê aquela cara cisuda? Aquela rispidez? Cadê aquela grosseria? Cadê aquela preguiça de trabalhar? Aquela preguiça de estudar? Cadê aquele egoísmo? Aquela soberba? Cadê aquelas postagens cheias de ressentimento e ódio? O que aconteceu? Eu vou perguntar para ele. E aí, sabe o que você pode responder? O homem chamado Jesus. Deus de Deus. Luz da luz. Me encontrou. Me lavou. Me limpou. E abriu meus olhos. Eu era cego. E agora vejo. Jesus incluiu você na missão de pregar o Evangelho do Reino. De brilhar a luz de Cristo a todos. Por isso, aproveite cada momento e cada oportunidade que se apresenta diante de você para pregar o Evangelho e para testemunhar a favor dele. Por fim, é muito provável que tenha pessoas aqui e que estejam assistindo que ainda não creram que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Queria, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não é um simples mestre virtuoso da ética do amor que foi morto porque foi incompreendido na sua época. Jesus não é um revolucionário político que foi morto porque confrontou o sistema opressor romano. Jesus não é um impostor, um pecador, um endemoniado, um doido com ilusão de grandeza. se você acha isso, o problema está em você e você não está percebendo. Você está em trevas achando que está na luz. Você está olhando para uma luva achando que é uma bolsinha de moeda. Você não está percebendo a realidade de quem é Jesus. Hoje, você viu no texto bíblico, na palavra de Deus, que Jesus é o Cristo, aquele que é o enviado por Deus, o Filho de Deus. além do próprio milagre atestar isso, você viu que o Antigo Testamento já anunciava a vinda de Jesus e você viu que até aqueles que eram contrários a Jesus confessaram indiretamente que ele era o Cristo porque é somente pela dureza do coração, por causa da cegueira da incredulidade que as pessoas não confessam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele carregou na cruz os seus pecados, morreu no seu lugar, de modo que a sua dívida para com Deus está totalmente paga. Ele ressuscitou confirmando publicamente que ele é o Filho de Deus e garantindo que há salvação para os piores pecadores. Há salvação para você. Eu não sei a razão de você ainda não crer no Filho de Deus para que tenha a vida eterna. Talvez você esteja carregado de culpa por algo que você fez ou deixou de fazer e isso está correndo a sua alma, então você acha que por causa disso a salvação de Deus não pode te alcançar? Talvez por causa dessa pandemia você tenha pensado o quanto sua vida é frágil, que você está sempre diante da morte, mas esteja inseguro ainda quanto a fé cristã. Talvez você esteja com receio ou medo do que os seus amigos, do que a sua família podem pensar se você confessar Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você tenha dúvidas sinceras a respeito da fé, a respeito de Jesus. Eu não sei qual a razão, mas ele sabe. Jesus sabe. e hoje ele está te chamando para você sair dessa escuridão, ser curado dessa cegueira da incredulidade e vir até ele a confiar nele. No reino dele há perdão, amor, vida e luz. Jesus viu você. Olhe para ele de volta e o siga. Vamos orar? Pai Santo, nós te adoramos pela tua palavra. Obrigado, Deus, por essa história tão impactante, tão maravilhosa. Obrigado por tua bondade, obrigado por tua graça. Obrigado por essa cura desse cego e obrigado por nossa cura, Deus. Obrigado porque na ressurreição, naquele grande dia, nós veremos o Senhor e nós veremos esse nosso irmão cego. Louvazas seja o teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém.